Então, além de morfologia, histologia, farmacologia e pacientes clínicos, o que mais se pode fazer na odonto? Nossa, muitas coisas. Vai, Isê. É demais. As áreas que pode seguir, igual, tem cirurgia bucomaxila, igual, tem gente que entra e gosta dessa parte de hospital. Dá pra se preparar. Quer ver sangue, né? Tipo Johnny. Pessoa quer isso. Tem como seguir pra essa área. Já quem não gosta muito, também tem outras áreas que tem harmonização facial, ortodontia, que é uma coisa assim que quando eu entrei eu pensei, ah, a horta é legal, só que aí demorou pra ter horta. Quando teve horta, eu pensei, hum, eu gosto disso mesmo. Horta, a dentística, que é fazer a restauração, endodontia, periodontia, é... Todas essas áreas, essas especialidades, e também tem aquela parte que, às vezes, a pessoa entra na odonto, chega aqui e vê que gosta também, às vezes, de dar aula, a pessoa pode tá fazendo odonto, ir fazer um mestrado pra dar aula depois, também é uma área que dá pra se seguir. É muita coisa. Tem muito... Tem mais coisas que eu acho que eu não lembrei de todas as especialidades que tem, mas é muito, muito amplo, assim. É, dentro de cada especialidade, você tem as suas opções ali, né? Ou como clínico, seu ministro, ou como um professor, né? Um acadêmico, um profissional. E aí, dentro dessas áreas de professor, você tem vários, né? Você pode dar aula numa universidade, você pode dar aula dentro de um curso de especialização, que tem tudo isso ainda. Sim. E aí, além dessas especialidades que a gente sempre vê, então, prótese, dentista, caindo, também tem... Eu sei que muita gente que sai da FORP, né? Da faculdade de odonto, também vai fazer residência na parte de oncologia, no HC. Sabe? Tem várias outras que a gente não imagina. Muita saúde pública também. Exatamente. Também tem como você trabalhar na saúde pública, prestar concurso. Então, vai muito além de você abrir seu consultório. Sabe? Tem muita área de atuação. É, tem uma parceria que eu lembro da medicina com a odonto também, que tem muitos tumores de cabeça e pescoço. que precisa de uma conversa ali com os profissionais da odonto. É o pessoal da buco maxilo, que trabalha em hospital. Eles fazem toda aquela parte de cirurgia da parte da cavidade oral. Nem só isso, mas fratura de nariz são eles que fazem. Ah, cirurgia reparadora, como é que fala? É, por exemplo, de trauma. Chega, pessoal toda quebrada, chama buco. E nem só isso. Eu fiz um estágio na parte de buco maxilo que eu tinha coisas que eles faziam que eu não sabia nem que fazia. Então, assim, chega muita coisa. tudo que a pessoa chega, sofre um acidente, chama buco. Porque eles que testam reflexos, vê toda a parte de face, antes de chamar o pessoal da medicina em si, a buco vai lá.